Eu queria deixar uma mensagem pra você que de repente está passando por alguma dificuldade aí na sua vida Nós estamos passando por dificuldades no mundo, na verdade, né? Mas sempre existem aquelas pessoas que estão à beira do desespero Aquelas pessoas que estão prestes a desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos De repente, seguem por um caminho errado Eu quero falar diretamente com você, cara E eu quero te dizer as três palavrinhas que eu costumo falar muito Isso vai passar O que você está passando, seja isso bom ou ruim, vai passar E é muito importante que você entenda isso Pra que você não baixe a sua cabeça quando você estiver num momento de dificuldade E da mesma forma, quando vier a abonança e ela vai vir Você também não pode esquecer que isso vai passar Você não pode deixar o seu ego te levar Você não pode começar a se achar melhor que os outros Isso vai passar Então, levanta a tua cabeça Faz um planejamento Dobre o teu joelho Pede orientação a Deus Certamente existe algo planejado pra você Agora, cabe a você Arregaçar as mangas e ir lá buscar Fé em Deus E foco na sua missão Fé na missão Fé na missão Se inscreva no canal.